O vereador Edson Ribeiro protocolou dois requerimentos O número 39 de 2024 pedindo informações sobre o início e término de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Jardim Liza 1 e 2 E o número 40 de 2024 a respeito da pavimentação asfáltica na rua Nelson Vieira de Vasconcelos no bairro Jardim Liza, localizado no distrito do Campo Grande Saiu no Diário Oficial há 11 dias atrás já para fazer a licitação Eu gostaria que fosse uma grande empresa para fazer a licitação do Liza 1 e do Liza 2 Porque o Sul América não tem como A construtora que está fazendo asfáltica do Sul América se perdeu total O que eles têm? Pouco maquinário, pouquíssimo Tem até uma pá, uma pá carregadeira, uma rede escavadeira, uma patrol Então não tem como fazer um asfalto daquela maneira É por isso que não sai Tem até bobiquete Nunca vi uma construtora ter uma bobiquete numa obra tão grande daquela ali O parlamentar demonstra preocupação com a dificuldade enfrentada pela população todos os dias E considera procurar os órgãos competentes para a fiscalização Então para isso eu fiz o requerimento de informação do Jardim Liza 1 e 2 Para que entre uma empresa lá que há condições de fazer o asfalto para aqueles moradores Porque o Jardim Sul América hoje eles estão penando E penando muito por motivo de ser uma empresa muito fraca lá Eu estou até para entrar no Ministério Público contra aquela empresa O asfalto tem um papel muito importante na cidade Além de trazer a mobilidade urbana, segurança e economia local Ele pode também ajudar na prevenção contra doenças respiratórias Tudo que você imaginar gera saúde, não tem esgoto, céu aberto Veja bem, não pisa no barro Tem pessoas, crianças que tem problema de rinite, não pode com pó Então tem várias coisas, tudo que você pensar de bom O asfalto, a pavimentação, ela traz E veja bem, esse vereador fez o requerimento de informação Porque eu quero saber qual empresa que ganhou a concorrência lá Porque se for igual do Sul América, meu amigo, não tem como, não dá Segundo o vereador, com as frequentes chuvas nesta época do ano E a falta de infraestrutura nas ruas Vem trazendo muitos transtornos para os moradores A drenagem é muito importante nesta época agora Veja bem, no Liza teve várias casas que foram imundadas lá com a chuva Inclusive na rua 35, na rua 34 Com toda certeza, na rua 15 também, no Liza 1 Esse 35 e no Liza 2 Muitas casas entraram água Então o povo, o sonho deles é chegar para a pavimentação E aí Tchau, tchau.